Olá, tudo bem? Meus amigos dos bonsais. É o Mauro, canal Mauro Bonsai. Tem que tirar os arames e fazer uma manutenção para manter a forma, o formato da árvore, né? Essa aqui até que não cresceu tanto, mas é só um beliscão na ponta mesmo, para manter a formato. Essa daqui já cresceu bastante. Então esses galhos aqui que eu quero, ela varrida pelo vento. Ela está já saindo do formato, tá vendo? Eu quero que ela encha aqui, não aqui. Olha aí. Esses galhos que estão vindo para fora, para cá, eu tenho que tirar. Primeiro pegar os arames e dar uma olhada para ver o que a gente faz. Vamos lá. Vamos para essa aqui. Primeiro os arames. Com cuidado para não quebrar as folhinhas, porque os galinhos da tuia, ela é muito sensível. Quebra a tua torre. Quebra a tua torre. Quebra a tua torre. Vou recortar ele. Agora é. Vamos lá. Tchau. Tchau. Se inscreva no canal 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 E aí Aqui é só as pontinhas Ele tá bom nesse tamanho E aí E aí Esse aqui vai ficar desse jeito Eu espero que aqui brote Aqui ó Deixa eu ver se dá pra ver bem aqui ó Tá brotando aqui já né Pra encher esse espaço aqui Aqui já brotou Aqui os brotinhos novos Se dá pra ver direito aí né Proxima bem aqui pra ver Brota de novo E aqui tá brotando E aqui também Então ele vai preencher isso aqui Pra ficar essa copinha bem fechada aqui né Esse aqui agora é só tirar os maquinhos E fazer a adubação de novo E fazer a adubação de novo Que já tá precisando Esses arame aqui já pode atirar Esses arame aqui já pode atirar Pronto Tem só no cheirinho gostoso que tem essa planta Mas é um cheirinho delicioso É isso Agora a vez dessa Tem bastante maquinho Só que eu não quero estragar esse Sabe a gente já tá aqui Esse muso Então nós vamos cortar essa brilhantinha Aí esse eu fiz a carta Do maquinho primeiro Olha que maquinho que tem Aí ó Vamos cruzar ela Vamos cruzar ela O que você fez? Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.